E chegamos em Capri! Vai começar essa... Estão preparados, meus amigos? Estamos, estamos. Gente, serão dias de muita alegria. Vou dar várias dicas pra vocês do que fazer em Capri, onde ir, o que fazer, vai ter a gente com essa galeria aqui. Do que não fazer também. Do que não fazer. Eu tô até com... Pega a visão com o Estevão aí, estamos juntos. Tô até com um pouquinho de medo, entendeu, meu filho? Mas vai ser muito jóia. Vou começar aqui mostrando a vista pra vocês, depois eu explico como chegar em Capri. Pra chegar na ilha de Capri, eu peguei um voo até Nápoles. E de lá eu sairia do aeroporto, pegaria um ferry no porto, pra em 50 minutinhos chegar em Capri. Além de Nápoles, muitas pessoas vão a Capri partindo da cidade de Sorrento. Afinal, é muito comum combinarem Capri com a costa amalfitana, já que são lugares lindos e super próximos. Aliás, tem vídeo da costa amalfitana aqui no canal. Olha só, são três lugares, dois lugares. É bom que aí não tem ninguém, ó, no assento do meio aqui. E olha só, o avião que tá levando a gente pra Nápoles, tem USB, USB-C. Tô muito feliz em ver os aviões começando a ter USB-C. E tem esse aqui, ó. Que é maravilhoso pra você apoiar celular, tablet, opa. Falta um paninho aqui. Revistas aqui, a mesinha. E é isso. Tô aqui, mas eu tô meditando esse voo. Meditando pra mostrar as condições. E eu acho que eu vou estar bem tranquilo. Deve ter uns 65% de ocupação. É que é uns metros pra você tentar e sem ninguém do seu lado. Eu sempre olho num aplicativo chamado City Blue ou no Expert Fire. City Blue ou Expert Fire. Que daí eu consigo ver quais são os acentos vazios do avião. Então eu olhei aqui onde não tinha ninguém do meu lado hoje. Então eu consigo sempre no dia do voo aplicativo e qualquer coisa eu mudo num acento. Dá pra reservar acento sem pagar se eu tiver status. Eu dei o status da Air Friends pra reservar acento sem pagar na ITA. Porque eles são parceiros. Vocês sabem de tudo isso que eles fazem o curso do Viajando Comilhas, né? Lá a gente ensina todos esses detalhes e atualiza vocês diariamente com promoções e formas de conseguir viajar muito mais e melhor. Gente, aproveitando que dá pra carregar o computador aqui. Olha que perfeição. Carrega super rápido. E chegamos em Nápoles. Peguei um voo de Bolonha pra Roma. Roma pra Nápoles. E agora o barco pra chegar em casa. 50 minutinhos no transfer. Mas deixa eu encontrar meus amigos aqui que eu não tô sozinho nessa viagem. Última vez eu vim com o Hugo. E dessa vez eu tô com dois amigos nessa tripe. Olha lá as esteiras de malas. As nossas sonhas aqui, mas eu não despachei. Então tá show. Gente, o caos que é o aeroporto de Nápoles. Olha só quanta gente. Olha ele embarcando aqui. O Humberto já veio buscar a gente. Humberto maravilhoso. Humberto show, finalmente essa galera chegou. Pelo amor de Deus. Olha só que maravilhoso. Gente, tá friozinho, né? Tá gostoso. Tá um clima delícia, entendeu? Inverno europeu. Esse transfer aqui eu fechei com a Mari Positano. Vou deixar aqui o contato dela. Última vez que eu vim pra Capri. Ela me ajudou. Ah, que é isso? Para. No credo, minha mico. Ah, é da Mariana. Marina, ela é muito fofa. Obrigado. Marina é maravilhosa. Chegamos em Nápoles. A gente comprou já online os tickets da Balsa. 22. 22 euros cada ticket. Chegando aqui, a gente troca, né, Humberto? Vamos cá. Esse aqui, né? Obrigado. Tchau, graças. Ai, gente. Fofíssimo. Não, gente. Isso é um playlist muito fofo. Muito fofo. O que tem aí, minha amiga? Vou abrir de novo. Ah, que fofa. A Mari Positano mandou isso aqui pra gente. Eu reservo as coisas com ela quando eu venho aqui pra região de Amalfa e tal. Isso aqui é limão cello, bebida típica. E o limão siciliano, né? Porque a gente tá do lado da Sicília e eles amam esse limão aqui. Gente, por que a gente vive assim? Eu não vou falar. Não vou falar. Mentira. Eu vou sim. Porque você me deu meu ticket. Eu falei, meu Deus. Corri lá pra falar com o homem e gastei meu inglês todinho. Gastou todo o fisque. Todo. Na hora que tirou do bolso o papel, de novo abriu, viu que estavam os dois lá. Só que o homem não tinha visto o jeito. Eu falei, corre. Não vou passar essa vergonha. Corre, vamos economizar. No próximo a gente gasta essa vergonha aí. Ai, meu pai. Vamos embarcar. Nice nave. Agora pra gente chegar em Capri. São 50 minutinhos de barco. Chegou. Ó, a bagagem grande fica aqui no canto. E a pequena a gente leva com a gente. Delicinha de ar-condicionado, gente. Tá no talo ar-condicionado aqui. Vocês não estão entendendo. Tá tipo uns 32, 34 graus hoje aqui em Nápoles. Gente, o Tevão falou pra gente vir na janela que ia ser ótimo. A vista dela. A minha vista. Mostra pra vocês conterem. Parece um banho de espuma, entendeu? A minha é de foguete. Chegamos. E agora como eu chego nesse morro com essa mala? Com essa pequena grande mala. Ai, gente. Olha. O pessoal do La Minerva. Quando eu vim pra cá, eu fiquei nesse hotel. Só que não tinha vaga. La Minerva, mas não tinha vaga. A gente pegou outro agora pra conhecer. Gente, que lugar lindo. A gente nem sabe como vai pro hotel, mas é muito lindo. A gente não sabe. Mas a gente vai chegar em 2,5,5 horas. Sou eu, meu amigo. Tudo bem? E aí? Tudo jóia, gente? Meu dia, eu sou um ótimo. Ah, obrigado. Tô gravando isso, hein? Vai ficar registrado. Valeu, gente. Prazer. Obrigado, viu? Obrigada. Fila de tarde. Ah, valeu vocês. Tchau, tchau, gente. Olha, minha fila do táxi aqui. A culpa é de leste. É que ela recebeu o e-mail de booking. Ela falou assim, Ah, era pra ter preenchido alguma coisa? Era, pra ter preenchido o horário que você ia chegar pra buscarem a gente. Ela preencheu? Não. A gente tá aqui na fila do táxi. Senão você preenche, porque os hotéis aqui tem o transfer, tá? Se você viajar com o Leste, você vai passar por isso. Se você viajar com ele, você não vai passar por isso. Não passa, ó. E pra cá. Faz com sua. Tem que chique. Outro jeito de você subir também pra cidade é com funicular. Mas a fila é tão grande quanto isso. Foi aí que eu me toquei que, apesar da grande fila, o funicular iria muito mais rápido. Afinal, cabem dezenas de pessoas de uma só vez. Já um táxi, vai caber o quê? Cinco pessoas? Então bora atrás dessa bilheteria pra comprar esse bilhete e chegar no nosso hotel. Aí decidimos que vamos o quê? De funicular. Pra comprar o bilhete do funicular. Não é na frente dele. É nesse lugar aqui, ó. Ah, mais fila. Gente, CAP no verão é isso aqui. Itália no verão. Europa no verão é muita fila. É aqui, ó. Funicular e autosservícia. Que seria o ônibus. Preços para vocês pintarem. Prei seis bilhetes. Deu 13,20. Evita, por que seis bilhetes? Porque eu já comprei pra gente voltar depois de amanhã. Porque senão vai ser aquele rolê. Então eu já pensei aqui adiante, entendeu? Gente, prazer, viu? Prazer. Tchau, boa viagem. Aproveitem. Gente, aqui tem que ter uma sombra. Eu deixei Leste Guimê com as malas lá. Na sombra, claramente. Porque senão você não consegue ficar esperando ninguém cinco minutos aqui nesse sol. Tudo certo! Partiu, partiu. Casinha em Capri, ó. Deu super certo. Eu achei que ele super fácil. Zero pulo, ó. Tranquilo. Vai ser... Acho que uma leva, a gente vai. Eu acho que vai. A gente achando que era só entrar no funicular. É um monte de escadinha de degrau. Meu Deus! Emília! Não, Emília! Opa, perdão! Gente, olha lá. O pessoal entrou lá. Eu entrei aqui. Já fiz um amigo novo aqui. Segunda vez em Capri. Segunda vez. A Make Capri. É muito bonito aqui também. A parte boa também é bem mais barata que o táxi, né? Saiu 13 euros e de volta. Só o táxi ainda seria bem mais que 13 euros. E a gente pegou até o do latinho do funicular. Bora, querida! Não queria vir pra Capri. Achou que a Europa era só o glamour? Cadê? Vai fechar? Vai ficar pra trás? Vai ficar pra trás? Acelera, acelera. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Esse foi super legal no funicular, mas olha essa vista, gente. Olha que lindo. Fala se não valeu a pena. Ai, muito obrigado, viu? Prazer. Vai pra baixo. Graças. Pra onde? Por aqui com a mala? Obrigado, viu? E aqui em Capri eles têm grandes marcas. Olha a minha amiga aqui de novo. Olá! Pegando o sorvetinho famoso de Capri? Tá certo? Não pode faltar. O sorvete aqui, ele é bem famoso aqui em Capri. E é sempre uma fila. Qual que é o Tidio e o Estevam tentando vlogar, entendeu? E ao mesmo tempo guiar os amiguinhos e dar dica de viagem pra vocês. Olha, eu mereço um prêmio, viu? Eu mereci assim, menino, uma palma inteira. Mas a dica é você vir à noite nesse lugar e pegar teu sorvete, tá? Tu venha à noite. Olha, chegamos! Vamos ver agora se Leste Guilherme aí escolhe bem o... Já comeu. Gente, você viu, né? Isso é vida real, não tem edição. Depois vai ver, entendeu? Os dois na lancha, no Instagram. A realidade é essa aqui. Olha, o hotel valeu a pena. Mandaram muito bem o hotel. Muito show. Olha, olha que quarto bonito. Ok? Qualquer coisa pode me chamar bem. Ok. Aqui ao interno, tem todos os números do albergo. E a história do albergo com o room service. Ok. Perfeito. E a clave? Gente, então vejo vocês já já. Para explorar este hotel. Olha o banheiro, que belo. Aqui o cantinho. Vamos ver a cafeteira da Illy. Ótimos cafés que eles têm. Temos armário. Olha, que legal. Tem um steamer, né? Um passador de roupas. Esse aqui, ó. Bem útil isso. Aí cabide, zedredom. Gente, um super espelho. E olha a minha vista. Gente, que lindo. Caraca, olha isso. Que vista incrível. Gente, olha o ônibus de Capri. Que bonitinho que é. É uma mistura de caminhão. É muito mesmo. É o escolar, o caminhão no lixo, com tudo junto. É tipo uma van, né? Essa aqui é carro e é do sul. Meio van, né? O passeio de táxi aqui também é uma experiência que vale a pena, assim. Só pela experiência de andar com essa capota aberta. Essa pracinha principal aqui de Capri, ela é super gostosa, super tranquila. Daqui a gente vai cair nessa rua de compras. Chegamos na rua Camerele. Essa aqui é a rua mais chique de Capri, onde tem as principais lojas. Dior, Prada, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, Céline. Chegou! Esse povo é animado, gente. E é uma festa. Parece que o real e o ouro tá um pra um aqui o negócio. Aqui é a casa do Estevam, chegamos. Ai, gente, queria, hein? Olha, Leste, podia ter bucado esse Airbnb pra gente, hein? Gente, em Capri, eles têm muitas vilas, né? Assim, casinhas de vila também, que você pode alugar que são bem legais. Lá na Baite, são carinhas, vai ver? São salgadas. Mas se você estiver de galera, assim, às vezes pode ser uma boa opção. Gente, limão siciliano e limão tielo é uma coisa muito deliciosa aqui na Itália. A gente pegou agora uma raspadinha. Custou 6 euros a raspadinha. Limão tielo com limão siciliano está deliciosa. Eu vou levar vocês pra comerem no mirante agora. Um brinde. Hoje, eu amo Capri. Tá surreal isso aqui, sério. Tá muito vazio, gente. Tá muito de boa. Olha lá, tínhamos aqui batatas fritas, um parmigiana, camarões. E isso aqui também, que é outro parmigiana. Não, isso aqui não é parmigiana. Isso aqui era o que mesmo, Guilherme? Isso. Isso, esse eu não sei. Eu esqueci. É o brusqueta. É brusqueta, gente. É isso aí. Isso aqui é o parmigiana. Essa aqui é a brusqueta. E o camarão. E aqui os camarõezinhos. A batata foi 10 euros. Se eu não me engano, esse aqui foi 16. Cada camarão, 8 euros. Aqui nós temos a brusqueta, 16 euros. Total, 25 mil reais. Total, 25 mil reais. Socorro, quem converte não se... Giver. Muito bem, gente. É isso aí. Eu prefiro que eu tô no Brasil. Chegando no Brasil, eu vejo como eu faço pra pagar o cartão. E um aperolzinho. Um aperolzinho 20, gente. A gente fez esse camarão. Foi 8 euros cada camarão. Eu vou comer e vou gostar. Lécia não gostou, mas eu vou gostar. Não é? Tipo, parece que pegou no mar e comeu. Nossa senhora. É muito ruim. Muito ruim. Pediu pra grelhar. É? Pediu pra grelhar. Isso aí dá nó. Devolve pro mar. Ready? Is your bag. On with mom Lécia. Mama Lécia. Mama Lécia. Cuidando de estavito, gente. Eu deixei meu pochete pra trás. Meu Deus. Diquinha de restaurante e... Ó, daqui a gente conseguiu ir no nosso hotel. La Residencia que tá ali. E aqui, esse resto. E a gente vai aproveitar pra vir aqui no terraço do nosso hotel. Mostrar um pouquinho pra vocês a vista. Gente, tá muito lindo. Olha isso. Ouça os passarinhos cantando. Chegou a noite. Ai, gente. Sempre brota brasileiro, né? Na noite. A gente tá passando aqui algum lugar pra ir. Ó, já vi dois brasileiros lá conversando. Vocês viram, né? Mano é o mínimo. Mano é o mínimo. Muito brasileiro aqui. E achamos um lugarzinho aqui. A gente vai no La Palma, que é um hotel muito legal. E tem um restaurante também. Um bachó. Gente, nosso rolê em Capri vai dar... Achamos um barzinho aqui. É do lado do hotel Palma. Olha aqui. Arrasou. Gente, você tá bombando. Olha isso. Taverna. Vamos escada. Anema Ecore. Vamos entrar. Gente. Ó quem tava aqui. Pra entrar, 60 euros. Acho que é uma das entradas mais difícil e cara de balada. Então, a gente vai dançar aqui. Hoje o DJ vai sofrer com a gente. Nós vamos fazer valer. Uhul. Ai, cadê todo mundo? Tá bom. Aê. Música dramática. Música dramática. Tá tudo de si, amigo. Como toca. Gente, tá gravando. Não, o que é isso? Olha a moral que nós recebeu agora. Eu não tô acreditando. Música dramática. Olha isso. Hey, 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 hey. Olha no ródulo de Dom Perrion. Hey, 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 hey. Graças, amigo. Eles querem vocês no palco, que eu tô sentindo, entendeu? Eles querem essa presença dos dois. Música dramática. Música dramática. É a sensação do verão italiano, Brasil. Vai! Baila, bambá! Bora, gringa! Baila, bambá! Eu adoro que ele achou que o Brasil era o mestre! Essa é a maianita! Gente! A gente ia pra casa! Mas Deus falou, baladinha no caminho! Baladinha no caminho! Baladinha no caminho! Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Gente, olha isso! Balada fechada! Estamos em Capra e a balada tá simplesmente fechada! Olha, meu filho, tem amigo é show, mas tem amigo! Que canta música, você curte a balada é melhor ainda! Gente, foi muito incrível! Eu não sei se foi a primeira vez deles, mas foi a primeira vez numa balada fechada, gente! Minha amiga, a gente... Grave, grave, grave! Curtiu uma balada só nossa! Sim, já estou falando somente italiano! Eu gosto de chamar Abre Espanhol para falar italiano! Essa é a minha amiga! Abre o que queres! Mira a estruição! O hotel tá cá, o hotel! Gente, quando eu crescer eu quero ter essa alegria! Olha! Olha! Chante, Claire! Olha! Eu sou uma mostradora! Uma chica! Uma chica! Que estou mostrando as... Como é que é que é que é? Ropas! Ropas! Que se fosse um hotel! Que se fosse sana! Ei! Tu és de México! Mas... Argentina ou não? Não! Eu sou brasileira! Eu sou brasileira, mas falas tão bem espanhol! Estava pedindo que estava usando umas roupas... Ei! Mas eu penso que tu és de México! Sim! Mas eu sou brasileira! Eu estava no palco, no stage... Sim! E eu estava falando... Eu sou brasileira, eu sou brasileira, mas... Eu estava entendendo absolutamente nada! Seguro que não eres portainha! Eu não sou portainha, eu sou brasileira! Não! Olha! Não sou! Não deu assim! Ah! Me encanta! Que me salhou! A francesa! A la francesa! E bom dia Capri! Acordando nesta linda manhã! Sério! Então é um dia perfeito! Um dia super típico de verão aqui em Capri! E a gente vai fazer um passeio de barco para ver os famosos faralhões! Olha a baguncinha dele! Pegando funicular para pegar o barco, tá? Você tem que saber que sim! Tem fila! Fila com a sua catraca! Aí tem outra filinha aqui! E o funicular custou 2,20 euros! Tá vendo essa galera? Aquele negocinho de panda, né? É tudo guia do dia! Tudo day trip! Aí vem, fica até as 17 e vai embora! A gente tem que pegar o nosso barco! Não, é aquele não! Vou mostrar pra vocês qual é! Olá! Janz vai ser nosso capitão aqui! Fala olá para o Brasil! Tchau Brasil! Tchau amigos! Agora tomamos uma bostinha de coca! Oh! Essa é diferente! Não, não! Essa é polácia! São Paulo? São Paulo! São Paulo! E Rio de Janeiro! É! E tu já foi até Brasil? Paulista! Paulista! É! E tu? É! Italiano? Dinápolis! Dinápolis! Napolitano! Ah! Eles não gostam que é italiano! Napolitano! Olha só! Tem uma estátua de bronze ali do Imperador Tibérios! O Imperador morou 12 anos aqui em Capri! Música Gente, ó! A primeira parada aqui é nessa praia, que é a menor praia de Capri! É o tamanho dela! Chama-se Praia dos Namorados! Como não trouxe o meu aqui, eu vou fazer uma façada desses dois aqui, ó! Colocar pra ter a certeza que isso aqui vai ficar pra sempre! Música Segunda paradinha aqui na Gruta Branca! Olha essa gruta! Dá pra você ver muitas estalagmites, estalactites, lembra? Estalactite, teto! Mint, chão! Chão é com C, não é poema, mas o Tite é com teto e o T de teto! Pá, pá, pá! E vão! E vão! Vamos acelerar esse barco! O nosso tour tá só começando! São três horas de passeio de barco, contornando toda a ilha, e você ainda consegue entrar na Gruta Azul, que é um passeio pago à parte! Se você quiser, você tem que pagar os marinheiros! Não sei quanto tá esse ano, quando eu vi eu lembro que era salgadinho, tinha que dar uma gorjeta lá salgadinha pra eles, mas eu não fui hoje quanto que está! E aproveitar Capri, porque o mais gostoso de Capri, além de caminhar por Capri, é curtir Capri e tomar! Olha, rapaz, olha, rapaz, no passeio eles têm água, refrigerante, mas se você quiser alguma coisa alcoólica ou alimento, você tem que trazer! Então a gente tá bem tranquilinho, vamos ficar aqui curtindo esse momento! Cervejinha, cervejinha Peroni! Já pode, né menina? Vê aí que horas são pra mim! Vai, deixa eu ver! 4 horas da tarde! É hora da Peroni! Peroni time! Vambora! Gente, chegamos agora nos faralhões, principal cartão postal aqui da ilha, aquele é o arco do amor! Falam que quem passa por aqui tem que dar um beijinho! Quando eu vim aqui, há 4 anos, eu dei um beijinho no Hugo e o que aconteceu? Vamos casar! Vamos casar! Não, ele pediu de separação ontem! Não, sacanagem! Vamos casar! Vamos casar! Gente, o nosso marinheiro, ele é muito querido, ele é muito simpático, né? Ele é, tá bom pra caralho mesmo! Fica fazendo umas brincadeiras aí, ó! Já tem que recomendar ele! Ele é muito, muito, muito parça! Viu esse barco e falou assim, ah Guimar, seu barco aí! Não pode ficar estacionando assim! Ó, o restaurante que a gente foi, que a gente tinha aquela vista ali, ó! A gente dá uma olhada nesse iate, cara! O que é isso? Não, realmente, o que é isso, ó! Vários famosos tem em casa aqui, como Sofia Loren, Armani, Dolce Gabbana... Vem só pra curtir! E olha o tamanho desse iate, meu Deus do céu! Fica até o final do vídeo pra você descobrir quem eram os famosos nesse iate, juro! Eu fiquei surpreso e sou realmente feliz em ter conhecido eles! Calma, calma, aguenta que eu vou contar! Ele sabe que venceu! A gente vê a piscina... Não, a gente tem onda de mar, mano! Infinita que dá pro barco, ó! Tem que emprestar o gênio de uma nova! Só pra gente tapar os olhos! Vamos agora aqui pela Marina Pícola, que é a Marina dos Pescadores! De todas elas, a gente vai ver embarcações, mas aqui não saem as embarcações comerciais! Aquelas balsas grandes saem da Marina Grande! Essa aqui é a Pícola! Ó, aqui agora é a Gruta Verde! Vocês veem que a água, ela é um azul bonito, um azul escuro, mas ali, ó! Ali ficou um azul muito bonito! Olha a diferença da água, como a gente consegue ver, gente, como é clarinha! E aí você pode entrar por trás, né? Sem ser com o barco ou... E nadar! Não sei, acho que pode pular do outro! É... Podemos nadar, não? Proibido! Proibido! É, o nosso guia falou que na verdade não pode nadar, mas que alguns... Alguma galera aí pede uma gorjeta e se der uma propina lá, eles liberam! Eu não sei! Eu não nadei da outra vez, também desse aqui eu não vou! Ei! Olha o pessoal prontando, olha lá! Prontando coisa, gente! Bravo! Tiveram que segurar o barro pra não bater na pedra! Ó, agora chegamos nesse farol aqui no Faro De Capri! Segundo o farol mais importante da Itália, segundo o nosso guia, toda noite você vê até 50km de distância à luz dele! E do ladinho do farol, olha, tem um Beach Club, Lido do Farol que chama! Bem animado, principalmente nos finais de semana! Ó, esse restaurante aqui ó! Il Richo Restaurante, um restaurante super chique aqui em Capri! Tanto eles tem uma parceria com a Dior! Chegamos na famosa Gruta Azul! Ó, o ingresso é sete, mas o ingresso com o barco a remo, 18km! 20 metros de profundidade! Tchau, tchau! Tchau! Não, gente, pelo amor de Deus! É bonito, mas não quero ficar sozinho aqui não! Moço, a escadinha! Tchau, tchau amigo! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Ó, depois das cinco horas você pode por essa escadinha aqui descer e entrar na Gruta Azul e nadar! Aqui a Gruta Azul tá ali ó! Paradinha pra banho agora, a gente parou num Beach Club, que era uma praia, a praia preferida do Imperador Tibério quando ele morava aqui em Capri! Esse Beach Club hoje chama-se Ilban de Tibério, né? É a piscina de Tibério, é um lugar bem badaladinho, bem bom pra você comer, tomar uns drinks! A gente vai ficar aqui na água, curtindo um pouquinho, pelo barco! É, ele falou pra subir ali ó! Qualquer lugar ali pode passar! Sobe por aqui, mas... Pula ali? Pula cá! Não! Não, 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 não! Guimei vai pro lado a cá! Não, não, não! Ah, tem negócio nadando aqui ó! Bem aqui! Bem embaixo você! Ai, amigo pai! Graças por tudo, foi magnífico! Obrigado a todos! Nos gostou muito! Graças, vai! Tchau! Agora o alimento! Aí! Olha! Gente, o tamanho do prato! Olha o meu! Mulher! Nossa, você mandou... Você mandou muito bem! Almoçou e tá jantando isso aqui, mandou muito bem! Pessoal, aqui é do lado do hotel, Regina Crist, eu acho que chama, tá bom? Vou tomar o meu agora! E os pratos são mais ou menos uns 20 euros, 30 euros, enfim! E é do ladinho do nosso hotel, do ladinho do centro de Capri, pra prazer, tá? Da prazer, tá? Pegamos o táxi aqui em Capri, pra jantar, graças e tchau! Temos jantar no Di Paolo, paulano? Não! Acho que é da Paulino! Da José Paulino! Senhor, enfim! A gente veio nesse restaurante que ele é muito típico! Ele é um restaurante bem assim, cheio do limão ciliano, é aquele que vocês veem muito na internet! Aí eu falei, bora comer lá! Fiz uma reserva, porque ele é bem lotado, mas eu tô achando um silêncio, gente! Gente, ele é muito escondidinho esse restaurante, ó! Ah, não! Vai ter uma apresentação, eu acho! É isso ou não? Olha! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, tutti! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Olha, gente! Chegamos aqui! Tantantã! Vamos lá! Aqui, essa mesa aqui! Olha, gente! Eu vim encontrar novos amigos! Última vez que eu fiz isso, eu paguei a conta! Vai dizer que você não se lembra do nosso drink de 300€ em Paris! Eu nunca vou deixar essa história morrer, porque eu tô pagando esse drink até hoje! Sim, viajantes! Eles estavam naquele iate imenso! Quero saber se vocês descobrem quem são esses mitos aqui em minha frente! Aliás! Aliás, Capri! É um lugar que muitos famosos frequentam! Achei até a Sofia Vergara! A famosa glória de Modern Family, que eu tanto gosto! Olha só! Eu aqui, ó! Nessa fatinha, tomando um cafezinho com ela! Acabou, gente! Acabou a festa! Circulando! O Morgan foi embora! Tem mais nada pra ver aqui! Acabou! Camel Jackson! Falei tudo errado! Mas vê que eu era fã, né? Eu e o Lerjão tirou uma foto com ele, eu sou muito fã! Nem sabia que era quem! Por ser um restaurante muito hypado, aqui os preços são caros até mesmo pra Capri! Mas, bora ver se vale a pena! Meus amigos! Aê! Uhuuu! Tivemos agora várias entradinhas aqui pra ir compartilhando! E um Limoncello Spritz! Olha que belo! Cada drink aqui é 22 euros! Ai, gente! Meu ravioli são seis pedaços de ravioli com lágrimas! Eu não aprendo, amiga! Eu não aprendo, gente! Eu não aprendo, gente! Eu pedi no almoço o ravioli e falei, pô, no menino ravioli! Agora, de novo! Aí, a entrada é de chamaque ou ravioli! Chorane! Deu comigo até esse aqui pela manhã! Minha amiga, esse aqui era o seu! Acho que ele mandou errado, ó! Esse aqui era o... Olha só! A área da sobremesa eles servem aqui, ó! Tem uma parte de frutas, uma parte de bolos! Uma parte de... Olha! Um canole de pistacho! Tá bom esse aqui! Babá! Várias coisinhas! Olha! Tem beijinho, gente! Arinha gluten-free! Panacota! Mousse de chocolate! Tomate e tiramisu! Olha! Gostei! Meu Deus! Olha isso! Lixia! Lixia! Meu amigo! Ah! Tu não vai pagar de fruta agora, né, Lecha? O tamanho da bancada de sobremesa, eu também falar de lixia! Comenta e cantando! Acho que assim, uma vez pela experiência, vale! Mas o valor pelo alimento oferecido, eu não achei jóia, não! Vou ser bem sincero com vocês! Vocês sabem que eu sou 100% transparente! E vocês sabem que eu não ligo de pagar pelo alimento! Mas contanto que eu não saia com fome, né? Porque ter que sair daqui e passar no McDonald's, aí não fica muito bacana! A gente não conseguiu um táxi pra voltar, a gente tem meu restaurante agora caminhando pro hotel! Tá uns 25 minutos, mas é muito louco que aqui, não é longe né, mas aqui em Capra é difícil! A gente tá acostumado a pedir Uber, pedir aplicativo de táxi e tal, aqui não tem! Então é muito morro! Gente, apareceu um táxi! Meu amigo, e assim, apareceu um táxi aqui! Grande agulha! Conseguimos! Ele enfiou 7 no táxi, era pra 6 né? Não dá assim um jeitinho! Chegamos agora na Piazzetta! Piazzetta! Nossa amigua, colocou a senha da casa no braço, pra não perder a noite! É uma tática boa, meu amigo, achei uma tática válida! Anotar a senha da casa no braço! Aqui ó, tá aqui ó! Porque acaba a bateria do celular no rolê e vocês estão o que? Tranquilo! Exatamente, ainda botei um hashtag aí! É uma ótima estratégia! Eu prometi pro Brasil que a gente tá fechado! Vídeo com inteligência artificial! Da gente na sorveteria! Espera que de noite acaba a fila! Esperamos tanto! Pelo menos a fila acabou! É o cheiro da fila! Aí a gente vai ficar na fila já! Pelo menos não tem mais fila, amigo! Aproveita ó! Eu vou ser o primeiro! Você vai pedir amanhã! E mais um dia, gente! O amanhecer e o pôr do sol aqui dessa varanda é bom demais! Bora tomar o café da manhã! Ai que opções ó! Café da manhã você escolhe! Alacarte! E na volta você tem que trocar o seu bilhete! Se você compra online tem que trocar aqui! Gente, tô derretendo! Que a gente saiu claramente no último minuto! Sendo que em cima do laço! Saiam faltando o quê? Assim na nossa última chance! Nossa! Sai antes! Porque pode ser que você perca o funicular por alguns minutos! Pode ser que você demore muito pra arrastar as malas! Porque aqui é muito sobe e desce! Muito paralelopípedo! Tem uma pessoa no hotel que pode te ajudar com as malas! Mas ia demorar tanto pra essa pessoa chegar pra ajudar com as malas! Falar, vamos, a gente leva! Não tem problema não! Fica aí, estamos! Agora vamos trocar o ticket! E vambora! Essa senhora me dê a mão! Cuida do meu coração! Do meu roteiro! Do meu carinho vestido! Do meu bolzinho! Do meu bolzinho, gente! É uma emoção atrás da outra nessa viagem aqui! Mas conseguimos! A gente tava luxando! Lindos e maravilhosos! Tinha problemas pra chegar bem! Pra chegar bem! Gente! Socorro deu! Mas foi incrível! Chegar esse hotel é um rolê! E chegamos! Nápoles! Agora a gente vai pra nosso próximo estiro que é o quê? Sardenha! Sardenha! Viajantes eu nunca fui pra lá! Vai ser minha primeira vez também! Então eu tô muito animado! Esses dois aqui também não conhecem! Não! Então meu filho vai ser uma galinha! Muito show! Olá! Olá Guilsepe! E como está aí? Bom dia! Bom dia! Aqui! Tudo aqui! Vamos! E pra gente agora do porto pro aeroporto na Sardenha a gente pegou mais um transfer que você tem que ir do porto até o aeroporto e daí pegar o avião! Pegou o avião tem que ir até o porto pegar o barco pra ir pra cá! Tem toda essa logística que você tem que ficar de ouro! Estamos aqui com o Guilsepe! Fala tchau para Brasília! Tchau para Brasília! Um beijo! E também viajou pra Maripositano! Tudo isso aqui! Agora a gente vai embarcar pra Sardenha, pra Olga, na Costa Esmeralda e vocês vão ver tudo isso num próximo vídeo! E eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer um pouco mais de Capri! Foi muito legal voltar pra ilha tantos anos depois! Eu gosto muito desse lugar! Eu acho que Capri tem a sua magia! É um lugar muito único! E se você acha que esse vídeo foi útil e quiser ajudar o meu trabalho é só deixar um joinha e clicar em Seja Membro! Quando você vira um membro do canal, além de benefícios exclusivos você também apoia eu e toda a minha equipe a seguirmos fazendo o nosso trabalho! Não esquece que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser! Agora vamos pra Sardenha! Sardenha!